E aí meus irmãos de Fortaleza, Ceará, o instrutor Ulisses Costa aqui falando com vocês Vou mandar um recado para todos vocês aí de Fortaleza, Ceará Nós vamos estar aí em junho, provavelmente no comecinho de junho Uma parceria junto com a agência Diógenes, do instrutor Diógenes Que vai comandar o nosso curso à parte de Krav Maga, de retenção de arma Também junto com o Coronel Adriano, ex-comandante adjunto da PM do Ceará Nós vamos dar aí um curso, um treinamento de técnicas de combate urbano Onde vai ter assuntos abordados com gerenciamento de crise Primeiros socorros, técnicas de retenção de arma com Diógenes Parte de gerenciamento de crise com o Coronel Experiência absurda aí na área de segurança pública E aí eu vou estar comandando a parte de combate urbano Referente às regras de segurança, fundamentos de tiro Treinamentos táticos de progressão, conduta de risco, conduta de patrulha Tudo utilizando simulacros, arsoft para poder fazer o reação e contra-reação do agente Tudo beirando a proximidade da realidade, vai ser um curso muito top Eu conto com a presença de todos vocês Eu vou estar me deslocando aqui do litoral de São Paulo Mais precisamente em Santos Para ir para Fortaleza, Ceará Junto com vocês nesse curso que vai ser realmente um arrebento Preparando os profissionais de segurança pública e privada Para sobreviver nesse nosso dia a dia aí Sua vida é sua prioridade Falou, fui, espero vocês aí no começo de junho No combate urbano Fui! 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 Fui!